Oi, Ren. Olá. Oi, Renato. Oi, Renato. Se arreina, se arreina aí, vaquedos, vaquedos. Nordestinos, nordestinos. Estou aqui para mostrar um pouco do Teiu, chamado Lagarteiu. É chamado de Tejo. Aqui é um réptil. O gambá come ele, o gambá. O kuati come ele. Os gavião come o Teiu. As cobras come o Teiu. O Teiu, ele vive aí numa média de 15 anos. 15 anos o Teiu. E nasce aí mais ou menos 25 ovos. E para ele nascer, é faixa aí de 3 meses o Teiu. Lagarteiu, é chamado de Tejo. Aqui ele é um filhote. A gente conseguiu resgatar para os pessoal não matar. E ele é muito rápido. O Teiu, ele come pássaro. O Teiu come sapo. Come também pinto. Come ovos. O Teiu come de...